O governo do PT vai mandar uma PEC para diminuir o poder das Forças Armadas. Vamos lembrar uma coisa. Em 2016, quando Dilma sofreu o impeachment, o PT fez uma grande reunião e um caderno de teses. E chegou a duas conclusões. Primeiro, eles não foram capazes de controlar a imprensa. Eles não regulamentaram a imprensa. Não criaram o Tribunal Administrativo da Verdade, que eles queriam criar. Com a regulamentação do Franklin Martins, que chegou a ser enviada para Dilma, mas sofreu tanta reação da sociedade que sequer foi a votação. Então, a primeira crítica que eles fazem é não conseguimos controlar a imprensa. A segunda crítica que eles fazem, da razão pela qual Dilma sofreu o impeachment, foi de que eles não conseguiram controlar as Forças Armadas, não promovendo os generais corretos e não mudando o currículo das Forças Armadas. Ou seja, Dilma passou por um processo constitucional democrático de impeachment, de punição de um presidente da República por ter cometido crime. Ela é uma criminosa. Eu posso falar isso com todas as palavras, porque ela foi condenada pelo Senado. E a grande crítica, autocrítica deles é... Não conseguimos controlar a imprensa e as Forças Armadas. O que eles fariam com o controle da imprensa e das Forças Armadas para evitar o impeachment? Fariam propaganda mentirosa, disseminação de fake news para tentar fazer a propaganda do governo, desmobilizar a população? Utilizariam as Forças Armadas para resistir a um processo constitucional legal previsto na nossa lei? Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você entrar também no Cata Games, meu novo canal de games, em que você vai encontrar os nossos recortes dos melhores momentos da Twitch. Também, se você quiser entrar na minha Twitch, tenho feito lives regularmente, aproveitando que a minha faculdade ainda não começou. Então, no período que eu estaria fazendo a faculdade, metade eu estou fazendo leitura. Recentemente já falei para vocês, estou terminando de ler Economia do Bem Comum, do Jean de Rô, que é um prêmio Nobel de Economia muito recente, uma recomendação que o Marcos Lisboa do Insper, também um liberal respeitadíssimo, me fez. Tenho feito essas lives na Twitch. Entre no Discord e, claro, sempre o Clube MBL para você que quer receber em primeira mão todas as notícias de Brasília, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. O PT está debatendo a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma mudança na lei maior do país, para regulamentar o artigo 142 das Forças Armadas. A gente já ouviu muito bolsonaristas falando sobre o artigo 142. Mas o que diz o artigo 142? Ele tem a ver com o golpe de Estado? Não! O presidente da República, o chefe supremo das Forças Armadas, como diz o nosso texto legal, pode utilizar as Forças Armadas contra o poder legislativo ou contra o poder judiciário? Não! Não pode! Essa hipótese, essa interpretação esdrúxula do artigo 142 não existe. Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Qual que é a literalidade? O que diz exatamente o artigo 142? Eu vou ler aqui para vocês. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares. Ou seja, elas, apesar de estarem sob o comando do presidente da República, são uma instituição de Estado. Independentemente de quem esteja no poder, as Forças Armadas não podem ter lado, não podem ter partido político. As Forças Armadas estão lá para defender o interesse nacional. Mesmo que este interesse nacional não seja o interesse da classe política. Independentemente de qualquer coisa, as Forças Armadas estão lá para defender a lei, a democracia, a Constituição, e não a vontade do governo de ocasião. organizados com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do presidente da República. Então, o presidente da República é autoridade suprema das Forças Armadas. Isso significa que ele pode fazer o que quiser com as Forças Armadas? Não! E a própria Constituição regulamenta, por exemplo, declaração de guerra. Se o Brasil for declarar guerra contra outro país, o presidente da República, mesmo sendo tratado pela Constituição como chefe supremo das Forças Armadas, este supremo, aliás, eu acho que está até superestimado, acho que até o constituinte exagerou. Por que exagerou? Porque acabávamos de sair de uma ditadura militar e o constituinte quis deixar claro que os militares estão sob o comando dos civis. Mas acho que exageraram em colocar a palavra supremo. Por quê? Porque o poder não é supremo. O poder não é absoluto. O presidente da República, quando quer declarar uma guerra, quando quer utilizar as Forças Armadas para uma intervenção federal, precisa da autorização do Congresso Nacional. Ou seja, não é a vontade do presidente da República. É um processo institucional e legal que é passado para que as Forças Armadas cumpram com o seu papel legal e constitucional e não só a vontade do presidente da República, que é o que acontece em ditaduras como Cuba e Venezuela. As Forças Armadas, elas não estão lá para proteger a lei e a Constituição. Elas não estão submetidas a uma votação do parlamento. Não. Elas fazem o que o ditador manda. Essa conclusão que nós chegamos, que o PT quer para o Brasil, a partir do livro de teses público do PT de 2016. Eu estudo muito os meus inimigos para entender o que está dentro da cabeça deles e para ter estratégias para combatê-los. Porque senão, eu faço uma oposição burra que fortalece o meu adversário. Não existe presente maior do que você ter um inimigo, um opositor burro que mais te ajuda a te atacar do que te atrapalha porque não entende o que há por trás da sua estratégia. Por isso, é tão importante a gente estudar os autores com os quais a gente discorda. Isso está no meu curso de debate na Academia MBL e o curso de debates baseado na arte da razão do Schopenhauer também está lá. Fiquei muito feliz de ouvir que muitas pessoas, inclusive vereadores políticos, têm utilizado as estratégias que eu ensinei no curso da Academia MBL. Olha o barulhinho aqui do computador que eu esqueci de desligar. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. O que isso significa? Se há uma tentativa de golpe de Estado, se há um caos social, uma guerra civil instaurada no nosso país, tanto o poder legislativo como o poder judiciário e o poder executivo podem provocar as forças armadas para defender a democracia, defender a Constituição e evitar e conter uma guerra civil. É isso que diz o artigo 142. Um papel muito delimitado e correto das forças armadas. E é perigosíssimo que o PT queira mexer neste artigo da Constituição porque pode dar poderes para o presidente da República que hoje ele não tem sobre as forças armadas. Lembrando que a autocrítica do PT foi de que ele não mudou o currículo, ou seja, ele não doutrinou com as suas ideias as forças armadas e não promoveu os generais corretos, ou seja, fiéis à sua causa. Vamos trabalhar para derrubar. O governo precisa de 308 votos? Não vamos deixar de 308 votos. Já estou organizando, assim, nós já temos um grupo de mais de 80 parlamentares e vamos crescer isso, vamos crescer esse número de mais de 80 parlamentares para a gente ter maioria suficiente para o governo não aprovar nenhuma PEC, nenhuma PEC, o Lula, nenhuma mudança na Constituição que represente retrocesso à economia ou ao combate à corrupção ou à democracia. Se a PEC afeta alguma dessas três coisas, nós vamos mobilizar o nosso grupo para abarrar. Esse é o nosso trabalho. Um abraço, gente, e até mais. Legenda Adriana Zanotto